Qual era a sua? Então, assim, falaste que aqui é sobre mim, já. Sim. Pronto, eu também não gosto disso e eu fico chateado contigo. Mas não, à tua frente. E foi à tua frente? Tu é que prendeste para ali para ver? Não, eu ia lá. E alguém te disse para tu não, isto é que não foste porque não quiseste. Ninguém te manda num virus, foi não? Se era sobre mim, pediam falar comigo também. Mas é que não foi bem sobre ti. Tipo, não tem nada a ver. E é, é verdade. Tipo, eu simplesmente dei-lhe o meu ponto de vista sobre as coisas. Cada coisa que a gente faz, temos. Não, não foi nada disso. Estás a ver como tu pensas logo as outras coisas? Eu não estou a pensar nada, mas estou a dizer cada coisa que a gente faz. Temos que sempre pedir a opinião ou falar com as pessoas. Não pedir a opinião a ninguém. Tu não estás nem a minha nada. Eu acho que tu transformas. Tu nem sabes a conversa e transformas a conversa em outro sentido. Eu não estou a dizer nada. Estás a dizer qualquer coisa que a gente faz e eu vou lhe dizer. Não, não tem nada a ver com isto. Nem foi sobre isso. Por isso. Não percebo porque é que foi tanto sussurro, não é? Sussurro de quê? Se não tinha nada de mal. Às vezes criticas-me por falar demasiado alto. Outras vezes é por ser sussurro. Não sei se não tinha nada de mal. Agora eu já não te percebi. Eu estou-me pronto. Se eu partilho agora quando eu falar com alguém que eu sou alguma coisa de ti, eu vou falar a frente das outras pessoas. Quais isso? Mas não é isso. Se era de mim falas à minha frente. Estava a dormir. Tu levantaste-te, tu levantaste-te. Tu não foste lá porque não quiseste. Óbvio que não. Sabia que estavam a falar. E como é que sabias? Ai. Tens uma maneira de perseguição. Sou cega. Tens uma maneira de perseguição. Imagina que era sobre o Paulo. Era. Imagina. Ela não precisava de falar sobre o Paulo. Mas imagina que ela me queria falar alguma coisa. Mas não era. Fogo. Como é que tu sabes como era? Porque tu disse que era sobre ti. Porque se eu dissesse que era sobre o Paulo, tu dizias que era sobre o Paulo. Ah, e eu só paro. Pois. É maneira de perseguição. Achas-me um multibóvel cheio de pacote. Tu. Isso. Meu Deus. Fogo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E não foi nada de mal. Nada de mal mesmo. Simplesmente. Já te disse que não quero saber. Pronto. Não queres saber? Tenho a certeza? É. Pronto. Depois não te arrependas, então. Foi que sabes o que tu dizes. Simplesmente não gosto. Pronto. Simplesmente não gostas. Simplesmente não falaste... Estás-me a dizer, estás-me a tirar a cara que eu não falei para ti. E não. Sabendo que eu fico é tipo... Então, para aí. Chego aqui à tua beira. Não sei o que é, o meu amarelinho, não sei o que mais. O que? A minha bananinha amarela. Sim, quando estavas vestido amarela, ainda aqui na cama. E eu estava a meter em cima. Fizeste-me assim com as pernas. Empurraste-me com as pernas. Pronto. Depois vais-me lá para fora. E chega ali fora e diz não sei o que, é pentágono ou alguma coisa do género. E eu não estava chateado. Não era eu que estava a dizer isso. Pronto. Mas eu continuava a não estar chateado. Não estava chateado com nada. Vim para a cama. Vim para a cama. Foste lá para baixo. Viestes. E depois ainda estás à espera. Que eu vá falar para ti. Tu daqui a um bocado. Tratas-me mal e não é mesmo que eu tenho que falar para ti. Não me tratei mal. Tu não pensas. Não me tratei mal. Mas eu não estou a dizer que me trataste mal. Estou-te a dizer que há maneiras e maneiras de falar. E maneiras e maneiras de agir. E tu agiste mal e falaste mal. Sim, sim. Eu falar mal, isso é para esquecer. Eu sei. E depois, para tu vês, lá está. Se eu te fiz o pequeno almoço, foi porque não estávamos chateado contigo. Mas ninguém disse que estávamos chateado contigo. Não, tu sabes que é de vibes? Conta, eu não te falei. Espera aí. Eu é que vou... Mas vibes não é e estás chateado? Tu chegas aqui e deitas. Te deitas e deitas te costas para mim. Estás à espera que eu vá falar para ti. Ou que tu vai mexer para te falar para mim. Está, está. Não estás bem. Desculpa, mas não estás bem. Isto vai nada a ouvir. Ah, não. Andréia. Andréia. Posso virar para mim? Sabes que eu não sou assim? Ah, não. Sou? Espera aí. Tu chegas aqui e deitas te costas para mim. Eu sou assim? Pronto, não. E depois, lá te deste por arrependida e estás a dizer que não deste o braço a torcer, mas viraste de frente para mim. Estás a fazer a espera que eu fosse falar para ti outra vez? Não. Estás a ver? Não, não vou dormir. Tanto que ele me deixe dormir foi assim. Ah, espera? Que eu te tocasse? Não. Oh, Andréia. Mas tu pensas que enganas aqui? Quantas vezes tu mexeste? Quantas vezes me tocaste o cotovelo? Não sei. Ah, pois. Também me tocaste. O quê? Como é que tu és-te possível? Eu até me mirei do barriga para baixo. Como é que tu... Meu Deus. Se eu estavas gelado e quando te mudaste, bateste-me. Ah, mas isso foi quando posso ter tocado sem querer. Tu também. Foi de propósito. Tu não foi sem querer. Porque é porque tu deitaste e primeiro meteste assim. Meteste assim o cotovelo. Não inventes. Tanto que...